Agora, como não para, o Rui está lá na concentração da Rosa de Ouro. Exatamente. A Rosa de Ouro, que é aqui pertinho, né? É de Oswaldo Cruz e o Jean Oliveira, que é o coreógrafo da Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro está aqui atrás, no carro. Jean, Oswaldo Cruz está pertinho daqui. E o título? Eu espero que o título esteja bem próximo, colado, assim, ó, vizinho. Muro com muro, de preferência. Como é que? Abrindo o portão. Como é que está o grupo? Como é que... Grupo animado, muito ensaio, todo mundo direito. É uma mistura de nervosismo com animação, ansiedade, né? Querendo que a coisa aconteça logo. Então, eu tenho certeza que a galera está animada, mas, ao mesmo tempo, ansiosa, né? Faz parte. Qual é o principal destaque que a gente pode falar da Rosa de Ouro, no teu entendo? No quesito comissão? Na verdade, a comissão vai representar o sagrado, o alimento sagrado, que, no caso, é o inhame, né? Então, aqui, que vai ser representado o ritual pela maravilhosa atriz, Gil Costa. Ela que é a nossa representante aí, que vai fazer todo esse ritual para o orixá que se alimenta do inhame. Bom desfile para você. Obrigado, obrigado.